E atenção pessoal, porque a mãe de um bebê com câncer pede doação de sangue pelas redes sociais. Veja como você pode ajudar. Este é o pequeno Miguel de apenas 9 meses. Apesar da pouca idade, ele já mostrou ser um grande guerreiro ao enfrentar uma árdua batalha contra um câncer no pulmão. De acordo com a mãe do Miguel, que conversou com a gente por telefone, ela nos contou que tudo começou há 3 meses, quando ele foi diagnosticado com câncer entre o pulmão e a coluna. Ela percebeu que ele engasgava muito com líquidos e preocupada, ela então o levou para um pronto atendimento. Fizeram vários tratamentos, foi diagnosticado que ele estava com pneumonia, mas nada melhorava. Até que depois de muitos exames, foi constatado que o que ele realmente tinha era câncer. E imediatamente, ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Mário Covas, onde permanece desde então. Os médicos estudam uma forma para realizar uma cirurgia que não prejudique os movimentos do bebê futuramente. Miguel já teve várias recaídas. Por isso, a família utiliza as redes sociais para pedir doações de sangue para o menino. Além disso, por meio da página da mãe do bebê, a população pode entrar em contato para outras doações como fraldas e remédios, já que a Silmara, mãe do Miguel, é cabeleireira e não consegue trabalhar por conta dos cuidados ao filho. Quem quiser doar sangue pode comparecer ao Hospital Mário Covas ou no Hemocentro Regional em São Bernardo do Campo e dizer que a doação será feita em nome de Miguel Antônio Simeonato. . . . . .